Se o seu notebook tá lento, o seu computador de mesa aqui ó, seu CPU tá lento, tá travando, tá com bastante programa que você não deseja, tá com aqueles vírus indesejável, fica tranquilo que eu vou mostrar aqui pra vocês uma configuração no passo a passo, detalhe, você não precisa saber nada de informática, você não precisa formatar o computador ou notebook, não precisa instalar programas, tudo que eu vou fazer aqui no passo a passo, no clique a clique, você vai acompanhar aqui na nossa telinha, eu vou fazendo aqui, você vai fazendo aí e aí vai dar tudo certo aí, tá? Detalhe muito importante galera, presta muita atenção aqui agora, que é o seguinte, não pula o vídeo, não clique em avançar pra frente, voltar, porque é muito importante que você acompanhe o passo a passo desde o início, porque desde agora eu vou começar a dar umas dicas importantes, alguns pontos muito importantes, se você pular o vídeo, você vai perder e aí às vezes você tem que voltar no vídeo, tudo que eu vou criar aqui de conteúdo agora é muito objetivo, então fica muito tranquilo que a gente vai pra tela do meu PC aqui, a gente vai entrar aqui na telinha do meu computador, tá vendo onde é que eu tô gravando, tá vendo a minha carinha aqui? E aí você vai conseguir acompanhar de uma maneira muito mais simples, mais rápida e mais objetiva, tá? Pra poder acabar de vez com essa lentidão e esses aplicativos chatos, né? E programa chato, que às vezes você instala uma coisa, vem um monte de coisa, ou também a gente tem que ficar ligando e levando pra técnico, né? Então, vamos pra telinha do meu PC aqui agora. Ah, e por favor, não esquece, dá aquela moral, se você é novo por aqui, não é inscrito no canal ainda, se inscreve no Planeta Tech e ativa o sino das notificações pra sempre ficar ligado em todo o conteúdo aqui do nosso canal. Ah, por favor, deixa aquela moral, ó, dá o likezão aí, afunda o dedo no like, que fortalece bastante. Se caso não der certo, você fez esse procedimento aqui, ó, fez o procedimento aqui, comenta, se caso não der certo, comenta o que aconteceu, comenta certinho a marca, o modelo do seu computador, o que que tá acontecendo. E se deu certo, dá aquela moral, comenta também, beleza? Então, sem enrolação, bora pra telinha do meu computador aqui, e fica tranquilo que eu vou estar sempre aqui acompanhando vocês. Ó, já tô na tela do meu computador, como você tá vendo, eu tô aqui no cantinho pra acompanhar aí o passo a passo. É, a gente vai começar numa configuração aqui, muito tranquila, que é a seguinte, você vai pegar o seu teclado, né, e você vai apertar essa configuração aqui, bandeirinha do Windows, tá vendo? E vai procurar a tela Pause Break. Você vai clicar nessas duas opções, e ele vai vir essa tela aqui de configuração geral do computador. Aqui ele vai dizer qual que é o nome do seu dispositivo, qual que é o seu processador, memória RAM, tudo. E aí a gente vai vir aqui, do lado direito do seu computador, nessa opção de configurações, avançadas do sistema. Quando você entrar nessas configurações avançadas do sistema, o que você vai ter que fazer? Você vai clicar nessa opção de desempenho. Ó, tá vendo? Às vezes seu desempenho tá um pouco mais pra baixo, um pouco mais pra cima, vai variar do modelo do Windows que você tá utilizando aí. O meu tá aqui em cima, desempenho. Cliquei em desempenho, ó, ele tá ajustar para obter uma melhor aparência gráfica. Consequentemente, ele precisa de um maior processamento, de uma maior capacidade da sua placa de vídeo, e também de configuração. Então, isso aí, às vezes, pode parecer que não, mas começa a travar um pouco o Windows, começa a deixar um pouco mais lento. Então a gente vai clicar nessa opção aqui, ó, de ajustar para obter um melhor desempenho. Quando a gente fizer isso, a gente vai clicar na opção de aplicar. Quando a gente aplicar, ele já vai mudar toda essa configuração no computador, e você vai sentir o seu Windows, né, o seu computador, seu notebook muito mais leve. Leve o quê? Pra você mexer, pra você clicar nas coisas, pra ele abrir o programinho. Aí eu vou fechar aqui agora, vou fechar essa página aqui também, e aí agora a gente vai vir numa outra configuração, tá? A gente vai segurar a bandeirinha do Windows, aqui de novo, ó, tá vendo? Essa bandeira do Windows, e vai apertar a letra R. Quando você clicar nessa opção, você vai abrir o gerenciador de tarefas, tá vendo? Que é o botão de executar, é o executar do Windows. E aí você vai escrever exatamente o que tá escrito aqui, ó. Control, C-O-N-T-R-O-L. Quando você fizer isso e der Enter, você vai abrir o painel de controle. Pra você acessar o painel de controle sem dar essa configuração, né, esse comando, Por que que eu tô dando esse comando aqui pra vocês, vocês tão aprendendo com o comando? Porque fica mais fácil, tem alguns computadores que tem, às vezes, a parte de inicializar bloqueado, fica travando. Mas se caso você quiser acessar por aqui, você clica aqui, ó, na bandeirinha aqui do Windows, e escreve painel de controle, que também vai abrir a mesma página, beleza? Ah, isso também pra outra configuração lá que a gente tinha segurado, do bandeirinha Pause Break. Você digita a bandeirinha aqui e escreve configurações, tá vendo? Você ia acessar a mesma página lá do início, ó. E aqui você clica na onde que você quer, ou seja, sistema, por exemplo, ou dispositivo, ou telefone, ou redes, tá? Mas voltando aqui, né, a gente tá no nosso painel de controle, você vai ter que procurar a opção aqui agora de programas e recursos. Às vezes tá um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas geralmente ele fica na letra alfabética, na letra P. Então você clicou em programas e recursos. Quando você clicar em programas e recursos, você vai abrir essa opção. Aqui você vai ter que prestar muita atenção no que eu vou dizer, tá? Aqui a gente vai desinstalar alguns programas e recursos, apenas o que você sabe o que é e você não utiliza mais. Por exemplo, algum jogo, às vezes, que tá instalado que você não utiliza, algum programa que você não utiliza. Por quê? Porque tem programas que nem esse aqui, ó, Microsoft Visual C++. Você não pode desinstalar. Com certeza você não vai reconhecer isso daqui, né? Então você não mexe. O que você não reconhece, você não mexe, você não desinstala. Que nem a AMD é a placa de vídeo, BlueStacks é o emulador, então você não vai mexer em nada disso. Por exemplo aqui, ó, Roblox Player para Rafa. Eu não jogo mais Roblox, se eu quiser desinstalar para poder liberar um pouquinho mais espaço, eu clico no botão direito e clico em desinstalar. Só que aqui você vai ter que reconhecer o programa que você quer desinstalar. Por exemplo, Telegram. Telegram é um programa. Eu posso desinstalar porque eu não uso mais, mas se você utiliza, você deixa aí. Você vai fazer isso com os programas que você menos utiliza aí, beleza? Fez a desinstalação, ok. Aí, outra opção que você pode fazer também aqui é uma limpeza de disco no seu computador. Como que você vai fazer isso? Você vai segurar a bandeirinha aqui também do teclado para dar o comando e vai apertar o botão E, de escola. Quando você fizer isso, você vai abrir, né, o explorador de arquivos. Ou você pode apertar a bandeirinha, né, e escrever explorador de arquivos que vai abrir a mesma página. Aqui o comando facilita, tá? Aí você vai selecionar o disco que você quer limpar, vindo em meu computador, né, este computador. E aqui você vai ter dois discos, disco local C e disco local E, porque eu estou com o meu pendrive. Este aqui é um pendrive, então eu não vou mexer nele, tá? Se você tiver mais discos aí, você pode ir limpando. Você vai clicar com o botão direito aqui em disco local C e vai clicar em propriedades. Depois, você vai vir nessa opção aqui de limpeza de disco. Quando você clicar nessa opção de limpeza de disco, ele vai abrir aqui e a gente pode limpar de uma maneira mais profunda, que são caches, relatórios de sistema, arquivo. E quando você fizer isso aqui, você pode clicar nessa opção de ok. E aí ele vai vir nessa opção aqui, ó. Tem certeza de que deseja excluir permanentemente esses arquivos. E aí você clica em excluir arquivos. Normalmente, por padrão, né, ele exclui esses arquivos temporários. E aí já libera um espaço muito maior no seu computador, deixando o computador muito mais rápido aí. Beleza, galera? Outra dica também que você pode fazer é o seguinte, você vai clicar nessa opção aqui de Command, Shift, Esc e aí você vai abrir o gerenciador de tarefas. Com esse gerenciador de tarefas aberto aí, tá? Você vai clicar nessa opção de inicializar. E aqui dentro desse inicializar, ele vai ter as opções aqui, ó, de habilitado e desabilitado. Você vai deixar habilitado tudo que é programas e recursos, tudo que você não quer que se inicializa, você vai clicar com o botão direito e você vai clicar em desabilitar. Por exemplo, você tá abrindo o computador, tá abrindo 20 programas, tá abrindo o programa que você não quer, ele vai tá aqui. Aí você vai clicar com essa opção aqui de, por exemplo, terminal que tá desabilitado aqui, vai tá habilitado, né? Você vai clicar em desabilitar pra ele não abrir quando você inicializar o Windows. Isso aí também vai deixar o Windows muito mais leve, beleza, galerinha? Ó, Java Update, eu posso desabilitar. Microsoft Edge, eu não utilizo muito, vou desabilitar também. OneDrive também eu não utilizo, eu deixo desabilitado. Então ele tem um computador muito mais leve e mais rápido. Outro ponto muito importante é o seguinte, galera. Se seu computador estiver muito lento na hora de inicializar, né, travando bastante, você pode levar seu computador até uma assistência técnica e verificar se você precisa trocar o seu HD por um SSD, que é muito mais rápido. Nem compara a velocidade de um HD por um SSD, mas daí é um técnico que tem que falar pra vocês antes de você fazer essa mudança também. Não esquece de fazer um backup de todas as suas informações pra não perder as suas informações aí do seu computador. Tá bom, meus queridos? Não esquece de comentar caso ficou alguma dúvida, caso não deu certo algum procedimento aí. E também comenta aí que a gente sempre deu os comentários pra trazer vídeos novos no canal. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o like, por favor. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tamo junto e tchau. Tchau.